Você vai ver nesta edição do Telebrasil TV. Chega ao mercado aparelhos CBMA com acesso à internet. Nova Dutra cria serviços de telecomunicações para os motoristas. Celulares via satélite prometem funcionar em qualquer lugar do planeta. E na entrevista de estúdio vamos falar das novas aplicações WAP criadas pelas operadoras. O Telebrasil TV está começando agora. Viajar sabendo como estão as condições da estrada, a previsão do tempo e ainda poder ouvir música. Esta é a Rádio Nova Dutra, uma emissora que pretende entreter e facilitar a vida dos motoristas. Desde a privatização há quatro anos, a empresa que administra a Dutra já injetou mais de um bilhão de reais na recuperação da rodovia. Entre as obras está a instalação de equipamentos para telecomunicação. A Nova Dutra tem fibra ótica em todos os seus 402 quilômetros que ligam o Rio de Janeiro a São Paulo. Oitocentos telefones de emergência, 30 painéis eletrônicos, 17 câmeras de TV e quatro estações meteorológicas monitoradas por quatro centros de controle operacional. A Nova Dutra, boa tarde, operador Caetano. O carro da senhora está enguiçado, o próximo alugano. Certos de que a comunicação com os motoristas é fundamental para o bom andamento nas pistas, eles oferecem ainda opções para se obter as condições do tempo e do tráfego. Diz que Nova Dutra, 0800 173536, que funciona 24 horas por dia e já recebeu mais de 80 mil ligações, o site www.novadutra.com.br, com cerca de 6 mil acessos por mês, e o serviço ORM, que começou em setembro. O próximo passo agora é a instalação de uma rádio FM sem fins comerciais, que além de dar todas as informações sobre a situação da rodovia, vai transformar os funcionários e os usuários em repórteres, transmitindo ao vivo suas impressões sobre os fatos que estiverem ocorrendo. Esse tipo de serviço é comum nas estradas norte-americanas e europeias. A rádio Nova Dutra seguirá o modelo francês, que já opera há 15 anos. Por enquanto, todo esse investimento ainda não diminuiu a quantidade de acidentes, mas já reduziu e muito a gravidade deles. O número de mortos caiu em 50%, o que ainda é muito alto. A rádio deve reduzir o número de acidentes ao longo da rodovia? Acreditamos que sim, porque tudo que era necessário fazer com a redução de acidentes, que dependia apenas da Nova Dutra, foi feito em termos de estruturas físicas. Nós implantamos barreiras de concreto, separando as duas pistas, nós implantamos várias passarelas. Agora precisamos trabalhar no comportamento e precisamos levar informações que dispõem sobre tráfego, condições de clima ao longo da rodovia aos usuários. E acreditamos que isso vai contribuir para a redução de acidentes, sim. A Nova Dutra já está com tudo pronto para a implantação da rádio. Só falta a Anatel liberar a regulamentação. Uma espera que já dura vários meses. Através de sua assessoria de imprensa, a Anatel informou que a data da regulamentação e o andamento da papelada são assuntos sigilosos. Enquanto isso, os motoristas aguardam ansiosos, principalmente os caminhoneiros, que representam 40% do movimento da Dutra. Para eles, a rádio vai funcionar não apenas na questão da prevenção de acidentes, mas também na inibição dos assaltos a cargas, uma realidade cada vez mais constante. A rádio Nova Dutra é muito bem-vinda, porque nós hoje temos a rodovia Presidente Dutra como a principal rodovia a nível de insegurança de carga. E você sabe que todo esquema de segurança, o ponto de partida é a comunicação. Então, a partir daí, eu acho que a Nova Dutra está partindo na frente. É muito bem-vinda e eu espero que esse sistema seja implantado o mais rapidamente possível. As empresas de telecomunicações voltadas para o mercado corporativo estão em alta no Brasil. A Anatel já concedeu mais de 200 licenças. Segundo o levantamento do Yankee Group, esse setor vai movimentar 4 bilhões de dólares até 2003. Ganham com isso os consumidores, que vão ter tecnologia moderna e preços mais baixos. Com eles, você nunca vai estar fora da área de cobertura. Estamos falando dos telefones celulares via satélite, que funcionam nas regiões mais remotas do planeta. No dicionário, isolado é afastado do convívio social, solitário. No mundo da tecnologia moderna, a palavra tende a desaparecer. A telefonia móvel via satélite torna possível a comunicação em 98% do planeta. É o fim do rooming, o resultado de mais de 20 anos de pesquisas e a parceria entre os cinco gigantes das telecomunicações no mundo. 52 satélites posicionados em baixa órbita, a uma altitude de 1.414 quilômetros da superfície da Terra, operam como espelhos de transmissão e recepção de sinais. Os sinais são transmitidos para bases terrestres, chamadas de gateways, dotadas de tecnologia Qualcomm e antenas da francesa Alcatel. 17 países já têm gateways. Por enquanto, o Brasil conta com dois. Um em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, e outro em Petrolina, no estado de Pernambuco. Em dezembro, será inaugurada a base de Manaus para atender a região norte. Um investimento total de 180 milhões de dólares. É um telefone que você tem a possibilidade de ter uma linha celular nele, quer dizer, ele é um celular digital CDMA, ou analógico para fazer roaming terrestre nas redes celulares ao redor do Brasil. E quando o sinal acaba, você tem ainda o telefone satelital através dessa antena. A modalidade de uso de um Global Star é uma pessoa que está fora da sua área local, da sua residência, e fora de cobertura do celular. Então, os perfis que se enquadram nisso são todos aqueles que moram, viajam ou trabalham fora das áreas de cobertura oferecidas pelos operadores celulares e mesmo fixos. Trata-se de um aliado para os esportistas e aventureiros que desafiam o planeta. Mas também um conforto para muitos outros se levarmos em conta que os especialistas calculam que 50% da superfície da Terra ainda não dispõe de serviços de telefonia. Saindo do mundo da aventura, longe dos lugares mais isolados do planeta, ainda encontramos pessoas que precisam do telefone via satélite para se comunicar. Se não fosse por esta tecnologia avançada, os donos desta fazenda, a apenas 400 quilômetros do Rio de Janeiro, estariam praticamente incomunicáveis. Chamar o veterinário, negociar o preço do gado, a rotina da fazenda dependia de quatro rodas. Era preciso ir e vir para resolver pequenas coisas. Toda vez que tem algum problema, eu posso falar com o veterinário, pedir para via, ou eu falo com a loja que vende material, de veterinários, remédios, e eu falo se tem ou se não tem, para não ter que dar viagem longa sem necessidade. Se o telefone via satélite ainda impõe alguma distância, é a distância do bolso. A vantagem que ele traz não alcançou a todos que precisam dele. Via satélite ainda, eu acho que ainda, para o dia a dia, ainda é um pouco caro, mas seria de muita serventia, no caso de uma expedição, onde a gente precisa ficar vários dias, e onde, eventualmente, a gente já colocaria isso como um aparato no custo total da expedição. O aparelho custa R$ 1.990. O kit para o carro ou barco, que amplia a potência, sai por R$ 2.299. A tarifa também assusta, quase R$ 3,00 o minuto. A empresa que detém o sistema faz de tudo para reduzir, mas está de mãos atadas diante da burocracia da Anatel. Há vários meses, eles tentam reverter o fato de o Brasil ser o único país do mundo a pagar tarifa internacional para usar o telefone móvel via satélite. Isso nos impõe uma restrição de interconectar a nossa rede às centrais internacionais da Embratel, que nos cobra, portanto, tarifas internacionais para nós terminarmos a ligação originada no Global Star, para a rede fixa imóvel brasileira. Quando tivermos a numeração nacional, nós vamos ter imediatamente alguma coisa na casa de 15% de redução desse preço da chamada, por conta de estarmos interconectados com uma rede local brasileira. E por falar em celular, você sabia que o mundo levou 100 anos para atingir 700 milhões de telefones? E que em mais 15 anos, este número será dobrado? A afirmação do cientista Arun Netravalli, atual presidente da Bell Labs, o centro de tecnologia da Lucent. Segundo estimativas de Netravalli, as pessoas vão usar cada vez mais os celulares. Quanto aos telefones fixos, eles serão usados com banda mais larga para um grande número de aplicações. E ao contrário do que dizem, a internet está ajudando a unir as pessoas. Direto de Washington, a correspondente Cris Delboni conta mais detalhes. Ao invés de afastar as pessoas, a rede mundial de computadores une famílias e amigos distantes e próximos. Isso é o que indica um novo estudo sobre a internet. Segundo a pesquisa da conceituada Universidade da Califórnia, em Los Angeles, a internet é uma fonte de contatos sociais, contrariando estudos anteriores e até filmes de Hollywood, Jeffrey Cole, responsável pelo novo conceito, diz que o surf virtual está se tornando uma atividade familiar e não solitária. Em sua pesquisa, 50% dos usuários de internet compartilham a experiência ao lado de alguém. Dois terços da população americana acessa a internet e o uso, em média, de 9 horas e meia por semana. Segundo o acadêmico, a internet não chega a afetar ou prejudicar as relações sociais das crianças. 89% diz que divide seu tempo igualmente entre os amigos e o computador. Depois de muitos adiamentos, chegam finalmente ao mercado brasileiro os novos aparelhos TDMA com Wireless Application Protocol, o app. Depois de tanta espera, para o consumidor mais atento, esse é um assunto aguardado com certa expectativa. Para as empresas de telefonia, é a possibilidade de se igualar na concorrência. As operadoras de telefonia móvel que usam a tecnologia TDMA, todas, menos a Telespe Celular, a Telefônica Celular e a Global Telecom, já podem lançar seus serviços de UOP. Não é mais um privilégio de quem usa o sistema CDMA. O serviço já está pronto e a gente está esperando só os aparelhos chegarem para a gente poder disponibilizar esse serviço para o mercado. Então, o nosso portal e o app já estão prontos e a gente está esperando só os aparelhos chegarem para a gente ir lançar o serviço. Os especialistas afirmam que para o usuário não há diferença entre os dois sistemas. A qualidade na transmissão de dados é igual. Mas algumas diferenças existem sim. Uma das desvantagens do TDMA é que cada usuário tem um slot de tempo pré-definido. Portanto, se todos os slots da célula estiverem ocupados, a ligação será desconectada. Em contrapartida, o TDMA também oferece suas vantagens em relação ao CDMA. A mais importante é a facilidade de adaptar as transmissões de dados com as de voz. Ele ajuda o usuário no recebimento de notícias e informações que ele precise estando mesmo fora de um lugar fechado. Ou seja, ele não precisa comprar um jornal, ele não precisa consultar a televisão para ter a informação. A informação chega até ele na rua, na casa da namorada ou do namorado, dentro do ônibus. A Gradiente apresentou seus aparelhos UOP semana passada durante a Futuricom 2000 em Foz do Iguaçu. Já a Ericsson preferiu esperar uma semana a mais. Existe dentro de um processo de lançamento de produtos, existe uma série de testes desde o ponto de vista de software, de hardware. São testes de linha de produção e esses testes estão sendo finalizados. Além do aparelho, a empresa está trazendo para o Brasil o Checkboard, uma febre na Europa. É um mini teclado que se adapta em três tipos de telefones e facilita a digitação na UOP. O preço para o consumidor ficará em torno de R$ 90. Entre os dias 23 e 26 deste mês, acontece no Guarujá, em São Paulo, o 41º Painel Telebrasil. O evento discutirá o futuro das telecomunicações e contará com a participação de personalidades, como o Ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, e do Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Alcides Tápias. E o comentarista João Carlos Fonseca fala da FutureCon 2000, feira de negócios e tecnologia realizada na semana passada em Foz do Iguaçu, no Paraná. O FutureCon 2000, o dono da série, aconteceu em Foz do Iguaçu, num clima de show, seminário técnico, feira de marcas e de merchandising. O FutureCon 2000 manteve a tradição do Semente, um seminário voltado para gerentes e que deu origem ao globalizado FutureCon. O Frisson, no entanto, correu por conta da mesa de abertura. Um feliz Renato Guerreiro, na presença do Ministro Pimenta da Veiga, deu a entender que seria reconduzido à direção da Anatel por mais três anos. Simbolicamente, foi no mesmo hotel Rafaim que o Ministro Sérgio Mota, aliás, cada vez menos citado, anunciou a nomeação de Guerreiro para chefiar a agência. Durante o FutureCon 2000, ocorreram debates, como sobre o unbundling. Esse termo, meio palavrão, significa repartir o meio de uma operadora para escoar o serviço de outra. Uma operadora enviou oito cartas a uma concorrente, que delas fez ouvidos de mercador, e nas quais pediu o unbundling do humilde par de fios, que liga a casa do usuário à rede geral. Não há espaço para brigas tolas, sentenciou Renato Guerreiro, e é bom que as pessoas busquem, entre elas, a rota do entendimento. Mesmo com muita chuva e com as cataratas de Iguaçu à plena carga, o FutureCon foi um evento quente. É isso aí. E repito, o setor precisa ser menos tributado. E durante a FutureCon 2000, o CPQD e a JD Edwards formalizaram um acordo de parceria. Agora os produtos de software operacional Support System do CPQD virão associados ao sistema de gestão empresarial One World da JD Edwards. O objetivo da parceria é atuar como solução integrada junto ao mercado mundial. E acompanhe agora a cotação das teles na Bolsa de Valores de São Paulo. E acompanhe agora a cotação das teles na Bolsa de Valores 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 de Valores. Com os serviços celulares, TDMA e CDMA, os consumidores devem ganhar muito mais serviços com acesso móvel à internet. Para falar deste assunto, está presente em nossos estúdios o diretor do site Wapmaster, Marcelo Cabral. Ele conversa com o editor da revista Internet BR, Eduardo Carvalho, e com o jornalista João Carlos Fonseca. Vamos enrolhar logo de cabeça nesse assunto do Wap, né Marcelo? O celular é só para voz ou se é para outra coisa? E o que é o Wap, poxa, afinal? Na verdade, o Wap permite que você, além de utilizar o seu celular para o uso de voz, que você possa também fazer um acesso à internet. Então o Wap é a tecnologia que vem trazer para o telefone celular o acesso à internet, com as suas limitações, mas o acesso à internet. Pois é, mas a internet não é uma coisa muito complicada? Dá para botar numa coisinha tão pequena, feito um terminalzinho? Na verdade, ela acaba sendo toda adaptada para o celular, para aquela telinha do celular, e você acaba podendo utilizar sem. Acaba sendo bastante simples como navegar no próprio celular e utilizar sua agenda eletrônica. Dá para você utilizar assim, tranquilamente. Eduardo, nós jornalistas somos sempre meio desconfiados, né? Parece que você queria... Pois é, ô Marcelo, você pode, você precisa trocar de celular para ter acesso ao Wap, os celulares que estão no mercado dão essa possibilidade? Na verdade, você precisa trocar o celular. Você precisa de um celular que tenha um chamado microbrowser, que é um navegador... Que não é complicado, né? Na verdade, é o já conhecido browser, que existe na internet, são os navegadores, e agora o microbrowser para associar ao telefone celular. E é necessário que você compre, sim, um novo celular que tenha esse microbrowser, isto é, um celular com acesso Wap, né? Se eu tiver o meu celularzinho aqui, eu tenho que vender para comprar esse outro com Wap? É isso aí, né? Certamente. Se você tem um celular que você comprou, talvez, há mais de quatro, cinco meses, certamente o seu celular não navega na internet, não tem aquele microbrowser, e você vai precisar adquirir um novo. E o que vai ter de tão bom assim no Wap, que vai nos obrigar a trocar aí de... É, na verdade, existe um grande trabalho da indústria, principalmente de conteúdo, para atrair esse cliente a utilizar esse serviço, aumentando o tráfego das operadoras, principalmente, né? E esse é o trabalho que o Brasil está vivendo hoje, de fazer conteúdo e atrair o cliente para que compre o seu celular, para utilizar algum conteúdo. Agora, eu acho... Parcelo, eu tenho uma dúvida quanto ao Wap, que é a seguinte, ele é seguro, quer dizer, esses vírus aí que assolam a internet, ele pode chegar ao telefone celular e causar um problema? É, na verdade, existem duas perguntas que estão rodando por aí em matéria de segurança. Uma delas é a possibilidade do vírus entrar no telefone celular. Muita informação foi divulgada, spam, mas hoje não, hoje não é possível. Quer dizer, não é possível. Não, o vírus. O vírus no celular não é possível. Via internet ele pode entrar, né? Exatamente. É diferente. Veja bem, o vírus não pode se alojar hoje no telefone celular, mas em matéria de segurança, as informações têm que ser trabalhadas com protocolos específicos para que você não possa corromper alguma informação. É aí que está o detalhe. Mas, Eduardo, eu sei que você ajuda a editar uma revista. Qual é essa revista aí que está interligada aqui? É a revista Internet BR. Ela existe há cinco anos, é uma revista mensal e aí a gente trata de... Ela fala do WAP? Fala também do WAP. Fala bem ou fala mal do WAP? Olha, a gente fala mais para bem do que para mal, né? Eu tenho uma dúvida sobre o WAP danado, né? Ela... a gente ouve muita coisa por aí. O WAP é, digamos assim, uma tentativa da indústria de colocar algo novo para poder dinamizar isso? Porque você sabe que... Eu acho que sim. O WAP, ele vem como mais uma tendência, assim como a gente ouve falar em geladeiros ligados à internet. São tentativas. Eu acho que muitos salutares, porque dessas é que a gente vai tirando... Igual em Java, né? Exatamente. Então, eu acho que sim. É uma nova tentativa, uma integração fantástica entre telecomunicações e informática. Estão vivendo um novo boom aí. Mas eu acho que ela veio para ficar, evidentemente, como sendo o primeiro passo para acesso móvel à internet. Outras tecnologias já estão sendo pensadas, mas ela veio para ficar sim. Eu acho que existem coisas que hoje é possível ser feitas com o WAP, que antes, evidentemente, sem o acesso móvel... Eduardo, você queria acrescentar alguma coisa? O Marcelo, depois do WAP virar uma nova tecnologia, como se fala hoje de Internet 2, por exemplo, vem um novo WAP, uma nova tecnologia sem fio? Na verdade, o WAP hoje é considerado a segunda geração, né? Está junto com a segunda geração de telefones celulares. Estará junto com a próxima, que é a segunda geração em meia, 2,5, que é com a nova banda C do Brasil. Mas já está tudo sendo pensado em cima do 3G, terceira geração. Lá nós vamos ter novas tecnologias, já estão sendo... Aí eu aproveito para ser no lugar do diálogo. Quer dizer, compro mais um celular, mais um negócio? Certamente. Daqui, talvez você tenha que comprar outro celular quando chegar ao GSM, em 2001, no Brasil. É, é. E talvez você tenha que comprar um novo celular quando chegar a terceira geração. O GSM tem o WAP também? Sim, positivo, na verdade. Não há dúvida nenhuma. Não, e ele vai trazer vantagens que hoje nós não temos de velocidade, principalmente. Vai aumentar aí muito a velocidade. Então, se você comprar um celular hoje, provavelmente você vai querer um... Agora, sabe, parece que tem uma duvidazinha. Que você teclar aqui... É, não é desconfortável um tecladinho do celular para você acessar a internet? Olha, tem sido uma das grandes questões sobre o desconforto. Uma das grandes questões tem sido exatamente o desconforto daquele teclado. Alguns teclados, alguns são acessórios que podem ser adaptados. Outros aparelhos, simulagens, têm sido trazidos aí com um teclado maior. Olha, eu só posso agradecer para vocês esse papo que foi ótimo. E só uma coisa a dizer agora. WAP, o TVUPT. E o Telebrasil TV fica por aqui, Augusto. E o Telebrasil TV fica por aqui. Até semana que vem. E o Telebrasil TV fica por aqui. Telebrasil TV, um oferecimento Global Star, NEC, Siemens, CPQD e Cisco Systems.